Emu, Emu, Emu Emu, Emu 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 I kurangi, ote manga, ote kauri maunga te hae Ute ki, te pamaunga E te auo, e tini atua Au atu ki te rangi Tari wa tari waite ao tarele Kato kudea kai a waiki tautau Kameekiru maite ao marmo E muu, e muu, e muu Au atu ki te meka meka E te pamaunga Kato kudu ki te rangi Kutu kore Meipomai Kutu kumama I kurangi Ote mama Kutu kauri maunga te hae Ute ki, te pamaunga E te auo, e tini atua Au atu ki te rangi Tari wa tari waite ao tarele Kato kusea kai a waiki tautau Kameekiru maite ao marmo E muu, e muu, e muu Muu atu ki te rangi E muu, e muu, e muu, e muu Pne waan Muu, e muu, e muu, e muu, e muu E se me afilouar Ou atu giterangui Salim, salim, vai-te ao tarelekar O te acai a vai-te ao tau-ca Be a minu vai-te ao marama E, e, e E, e, e E, 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 e E, 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 e A ue, e, 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 e A toro giterangui Kuchu kore Meikomai, totu kuhana Ikurangi, kote manga Kote kawimaunga te ae Kuteki Te pahaunga Ete auo Metini atua Ou atu ki te ranga Ane, ane, ae, ae Kuteki Emo 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 Emo